E aí beleza? Alexandre Dalquerelei passando aqui para mostrar como é fácil encomendar uma prancha de surf da DHD, modelo DX1 fase 3 aqui na loja. Entrou no site, eu venho aqui em prancha de surf, encomenda DHD. Desço a barra de enrolagem, essa prancha está na segunda página, mas é bem simples de procurar, de encontrar. DHD DX1 fase 3, clico com o meu mouse na prancha, e aqui já aparece todas as informações da prancha. Este é o valor principal, o valor inicial, a prancha branca com bloco de poliuretano, com os plugues de encaixe FCS 2 ou filters. Desço um pouco mais a tela, todas as informações importantes, relevantes da prancha, eu destaquei aqui. Desço um pouco mais, tem uma tabela de volume, com o peso do atleta, da pessoa, nível de surf e volume em litros, para facilitar na escolha. Um pouco mais abaixo, tem todo esse passo a passo que eu estou fazendo em vídeo, também em texto, para te ajudar. Desço um pouco mais, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher a prancha. Os modelos todos disponíveis são estes aqui, todos com comprimento, largura, espessura e o volume em litros. Eu vou escolher aqui o tamanho 510, de 26,5 litros. Depois eu preciso escolher o bloco, se vai ser de poliuretano ou de EPS. Para o pessoal clicar no bloco de poliuretano, o valor aqui vai ficar zerado. Se eu optar por EPS, tem esse acréscimo no valor, naquele valor principal, que está lá no começo da tela. Então, por exemplo, nessa simulação, eu vou deixar o poliuretano. Descendo um pouco mais, eu preciso escolher o sistema de encaixe de quilha, que eu falei para você lá em cima. Pode ser o FCS2 ou o Filters. Tanto faz, um quanto o outro, qualquer um dos dois que eu escolher, não vai ter acréscimo. Mas eu não posso deixar de assinalar, de marcar qual é o sistema de encaixe que eu vou querer na minha prancha. Descendo um pouco mais, tem a pintura, que ela pode ser sem pintura, que é a prancha branca, ou com pintura, que vai ter esse valor aqui em acréscimo. Aqui para as pinturas, se você comprar a prancha com a opção da pintura, depois que finalizar o pedido, eu vou entrar em contato com você. Para a gente validar todas as medidas da prancha, o volume, ver se está tudo certinho, ver se confere com o seu nível de surf, com a sua habilidade, tudo. E também para te pedir um modelo da pintura. Uma imagem, uma foto, uma ideia do desenho que você vai querer fazer na prancha. Para eu poder mandar para a fábrica, para poder fazer na prancha. Então, vamos por aqui, eu vou deixar sem pintura, tá? Vai ficar com o valor inicial, que é o lado começo da tela. Esse aqui, ó. Antes de ver, eu não coloquei nenhum opcional aqui. Que poderia ser, para essa prancha, poderia ser a pintura e o bloco de epóxi. São os dois itens que tem acréscimo em valor. Legal, escolhi o modelo, clico em comprar. Se eu não for comprar mais nenhum acessório na loja, se eu não precisar de mais nada, eu posso clicar aqui em finalizar o pedido. Mas se eu quiser comprar mais alguma coisa, eu clico no botão continuar comprando. Nessa simulação, eu vou finalizar o pedido. Aqui vai aparecer o tamanho da prancha que eu comprei, né? O bloco, o sistema de encaixe e se vai ter pintura ou não. Para eu poder revisar. Depois disso, eu vou colocar aqui o meu CEP de entrega. Lembrando que a prancha pode ser enviada por transportadora ou retirada aqui na loja. Depois disso, eu venho em fechar o pedido. Por exemplo, eu seleciono retirar na loja. Fechar o pedido. E vamos, vem para a parte de pagamento. Bom, daqui para frente é tranquilo, é bem facinho. Legal? A dica de hoje é essa. Precisando de ajuda, o tempo todo na tela tem esse botão do WhatsApp que você pode me chamar. Obrigado. 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 Obrigado.